Oi e aí seus carlos excelente tudo bom com vocês porque comigo tá ótimo e hoje eu tô aqui para mais um vídeo de pica xd aqui no canal gente desculpa aí se eu vou falar meu estranho porque tipo mano eu tô um pouco gripado assim tô um pouco doente mas eu mesmo assim gravei um vídeo mas ó gente atualização da Rainbow High acabou de chegar faz muito pouco tempo eu acho que faz uns 10 minutos de 2020 assim por aí eu já tô vindo aqui trazer o vídeo para vocês e ó a primeira coisa que eu vou mostrar aqui ó primeiro que veio que tá mais perto né tem aqui a roupa do azul babão do verde e do rosa essa foto tá meio feia né mas eu acho que vou comprar sei lá eu não comprei nenhum então vou comprar e veio também já que a atualização da Rainbow High não poderia faltar as próprias personagens principais essa daqui é eu acho que é Skylar sei lá esse daqui é peraí vou dar uma olhada aqui no spoiler só para ver aqui qual o nome delas a Sunny Skylar e Violet é já sabia gente não precisa nem ver mas é gente veio essas roupas e a escola atualizou e ela tá incrível mas 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 não é só isso veio uma dancinha nova cara olha essa dancinha você pode comprar ela vendo aqui os pacotes do do Rainbow Friends quer dizer e tem de arrepiar né com certeza do Rainbow Friends mas é olha essa dancinha dancinha do fio dental legal ficou massa cara essa dancinha minha dancinha favorita agora e gente olha aqui cara que legal é também uma coisa que eu não mostrei para vocês que vai ser muito importante que eu acho que terça que vem vai ser revelado vai ser revelado Bora ver olha isso o puli mais alto reduzimos a gravidade e aumentamos a recompensa da coisa de ver para você pular mais alto e se preparar para aquele evento um vocês sabem qual o evento certo gravidade zero é a gravidade zero é a gravidade zero é a música assim do bassinho DJ né sei lá vai time flame vai time volt levanta a mão para o alto vai time flame vai time volt levanta a mão para o alto aqui também a escola da Rainbow mudou que a escola mudou e agora virou do Rainbow e cara é eu achei bem legal tá bem colorida ficou bem top agora bora ver por dentro né bora ver o que é que mudou por dentro uau olha aqui gente dá para você alugar que as roupas da das três meninas principais lá do desenho do Rainbow acho que um desenho sei lá não conheço direito e a escola toda mudou cara tá bem personalizadinha cara ficou top eles fizeram bem top assim a escola fazia tempo que não mudava e agora né ficou bem top eles mudaram as cores dos armários botaram para alugar eles também mudaram o chão e a parede e botaram essas fotinhas cara eles poderiam meio que botar uma fotinha quando a atualização do Rainbow High acabar eles poderiam deixar a escola mais ou menos desse jeito só que tipo meio que botar algumas coisas também né sem ser do Rainbow High mas olha aqui ó dá para você pegar a roupinha aqui né não lá no início porque lá no início é do Rainbow High para você pegar as roupinhas das meninas né e é meio que não mudou tanta coisa mudou só tipo as personalizações aqui do desenho né e também o chão a parede e é tipo tá meio parecido com as coisas de antes né é só que eles meio que deram uma mudada e eu acho que eles poderiam fazer outra atualização na escola pra ficar mais diferente porque faz muito tempo que eles não atualizam algo dentro da escola a última vez foi para dar um meio que um spoiler da atualização de férias e é foi só isso que eles atualizaram e também eles atualizaram a roupa aqui do estudante né que eles só atualizaram a calça e também atualizaram a música cara falando em música eu não vou estar mostrando a música de quando você entra na escola porque é a música do Rainbow High e pode dar direitos autorais né mas enfim esse foi o vídeo se você gostou deixa seu like se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo quando lançar então um beijo um abraço e dancinha do filho e tal tchau tchau